Chama a sua atenção pra um caso, atenção meu povo brasileiro, vamos comigo, já, coloca, alô, creminho, alô, melhor equipe do Brasil, é um caso absurdo, atenção, 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 que aconteceu na zona leste aqui de São Paulo, porque uma discussão entre vizinhos acabou como a morte de um deles, a facadas. O motivo? Uma buzina, apenas uma buzina. Um homem, que inclusive é procurado pela PM, deu cinco facadas no vizinho. Os detalhes dessa história você acompanha na reportagem A Tela do Povo e Pau na Máquina. José Josiel Torquato de Lima sempre foi reconhecido pela alegria, a dedicação ao trabalho, aos filhos. Aos 40 anos, ele foi morto com cinco facadas. Para a polícia, o caso está esclarecido. O que falta é prender o acusado pelo assassinato. Trata-se de Irineu Barbosa dos Santos, motorista de aplicativo, que está foragido desde o crime, cometido quatro dias depois de um desentendimento entre vizinhos. E tudo por causa de uma buzina de carro. Josiel e Janete eram casados há sete anos, pais de Pedro, de três anos. No dia 29, o casal retirava do carro as compras do supermercado. O veículo estava estacionado no condomínio onde moravam, no bairro de Itaim Paulista, na Zona Leste de São Paulo. O filho do casal ficou dentro do carro. Quando ele foi mudar de banco, ele sem querer bateu a mão na buzina e sentou no banco. Quando eu pedi para ele voltar para a cadeirinha, o vizinho já saiu gritando que bagunça era aquela na porta da casa dele. Eu falei para ele, falei, pelo amor de Deus, a gente não quer brigar. Foi meu filho que buzinou, me desculpa. Janete conta que o marido ouviu a conversa, mas não deu muita importância ao destempero do vizinho. Mas quando pensou que a situação estava resolvida... O cara saiu correndo de dentro da casa dele, deu um soco no meu marido e tirou a faca. Só que como a gente gritava muito, os vizinhos já tinham saído. E um vizinho conseguiu tirar a faca dele antes que ele acertasse algum golpe no meu marido. Janete avisou que prestaria a queixa à polícia, mas não deu tempo. Irineu, o agressor, deixou o condomínio, mas retornou alguns dias depois. Testemunhas afirmaram que ele passou horas dentro do carro. Parecia esperar o vizinho retornar do trabalho. À noite, Josiel estava no térreo do prédio. A esposa no apartamento. Quando ela ouviu claramente. Tem só um grito, agora você vai morrer. Quando eu olhei de novo pela janela, meu marido não estava onde a gente estava conversando. Aí eu olhei pela outra janela, eu vi um rastro de sangue. E nesse momento eu desci as escadas correndo. Quando eu cheguei, meu marido já estava no chão caído. Com cinco facadas. É a mesma pessoa que tinha discutido comigo dias antes. Aquela voz maldosa. Eu reconheci nitidamente a voz dele. O carro do acusado foi abandonado no estacionamento deste supermercado, que fica no bairro vizinho de São Miguel Paulista. A polícia indiciou o suspeito e pediu a prisão temporária. Pode não haver mais dúvidas da autoria do crime. Mas algo não tem explicação até agora. Por que alguém tira a vida de outra pessoa por conta de uma simples buzina? Eu faço um apelo para que todas as pessoas vejam essa imagem, vejam a foto dele e denunciem. Ele matou um pai de família. O meu marido tinha 40 anos. A gente tem um filho de três anos que vai ter que crescer sem o pai, sem a alegria do pai. Eu faço namorar a sua filha, vai me desculpando a luz da filha. Até esse monstro ser preso, eu vou viver na insegurança. Na insegurança dele poder fazer isso com outras pessoas e uma outra mãe passar pelo que eu estou passando. Por conta apenas de uma buzina, o vagabundo foi lá e tirou a vida de um pai de família. Tchau, tchau.